Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser uma florzinha, uma flor pra aplicação. Bem facinha de fazer. Pra fazer essa florzinha, eu vou trabalhar com a linha Anne, mas vocês trabalham com a linha da preferência de vocês, tá? É que essa linha aqui eu tô acostumada e gosto de trabalhar. Vou trabalhar com a amarela pra fazer o miolo e a vermelha pra fazer a florzinha. Mas essa florzinha dá pra vocês fazer até com barbante pra fazer aplicação em tapete, tá? Com qualquer linha que vocês quiserem e tiverem. Pra trabalhar com a linha Anne, eu trabalho com a agulha 1,75, mas vocês também trabalham com a linha da preferência de vocês. Nós só vamos precisar da linha, da agulha e uma tesoura. É uma florzinha bem facinha, rápida, econômica, dá pra fazer com qualquer restinho de linha. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Vamos começar, então, da linha amarela pra fazer o miolinho. Nós vamos pegar a linha e já vamos fazer um anelzinho mágico. Se vocês não sabem ou não gostam de fazer o anelzinho mágico, faz umas 5, 6 correntinhas que é a mesma coisa, tá? A gente vai dar uma laçadinha aqui, ó, pra fazer o nosso anelzinho mágico e segura aqui. Aí a gente pega o fiozinho aqui, já prende com uma correntinha já pra segurar o nosso anel. E já sobe mais duas correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Dá uma puxadinha pra ajustar o ponto e aqui dentro do nosso anelzinho mágico nós vamos colocar 24 ponto alto. Esse primeiro que a gente subiu as correntinhas já é um, agora eu coloquei o segundo. E nós vamos colocar 24 ponto alto aqui dentro pra começar o nosso miolinho. Eu vou colocar aqui os 24 e já volto aqui com vocês, tá? Vai ser assim, ó. Ó, nossa primeira carreirinha ficou assim, ó. Aí aqui a gente vai puxar o nosso anelzinho mágico bem apertadinho, tá? Pra quem não sabe, o anelzinho mágico a gente puxa e já tem logo que amarrar aqui atrás, tá? Eu vou amarrar aqui e vou passar escondendo o fiozinho, porque o anelzinho mágico ele abre todinho. Aí aqui a gente vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui, ó, que a gente subiu pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Fechei com ponto baixíssimo aqui, já vou subir uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais três correntinhas que vai ser o nosso espaço. Uma, duas, três. Aí a gente laça o fio, pula o primeiro ponto, já vem direto no segundo aqui, ó. E vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço, laça o fio, já pula aqui o primeiro, vem no outro ponto, ó. A gente vai pular um e vir no próximo, pular um e vir no próximo. Uma, duas, três correntinhas, laça o fio, pula esse, vem no próximo. A gente vai trabalhar assim em volta da carreira toda, tá? Eu vou trabalhar aqui e já volto com vocês pra vocês verem. Chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, já fiz as nossas três correntinhas aqui. Aí nós vamos prender aqui, ó, contando de baixo pra cima. Um, dois, no nosso terceiro ponto, que foi a nossa terceira correntinha pra fazer o ponto alto, a gente prende com ponto baixíssimo, tá? Aí aqui, a gente já vai cortar o fio, aí nós vamos esconder a linha tudo bonitinho, tá? Vou dar uma laçadinha aqui, depois eu vou levar a linha lá pra trás, vou esconder o fio pra deixar bonitinho ali. Agora, nós ficamos aqui, ó, com doze espacinho pra fazer as pétalas, tá? Agora, a gente vai entrar com a linha vermelha. Vou só esconder os fiozinhos aqui e já vou voltar com a outra cor. Agora, com a nossa linha vermelha, nós vamos dar a primeira laçadinha inicial aqui. Vamos vir dentro de qualquer um desses espacinhos e vamos prender com ponto baixo. Daí, a gente vai subir aqui, uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto, laço o fio e vamos fazer mais três pontos altos pra gente ficar com quatro pontos altos aqui. Aí, nós ficamos assim, ó, quatro pontos altos. Aí, aqui, a gente vai dar um intervalo de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, vem nesse próximo espacinho aqui. Vamos fazer quatro pontos altos. Nós vamos trabalhar em todos os espacinhos, tá? Não vai pular nenhum. Quatro pontos altos aqui. Aí, aqui, ó, sem intervalo de correntinha nenhuma, a gente laça o fio, vem aqui nesse espacinho e vamos fazer mais quatro pontos altos. Nós vamos ficar com dois grupinhos assim, ó, um do lado do outro, tá? Aí, aqui, a gente já vai de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem no próximo espacinho e vamos fazer o nosso grupinho de quatro pontos altos. Agora, sem dar intervalo de correntinha nenhuma, a gente vem aqui no próximo e vamos fazer mais quatro pontos altos. E aí, aqui, a gente já sobe uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem no espacinho aqui e vamos fazer quatro pontos altos. Laça o fio no próximo mais quatro pontos altos. Essa carreira eu tô fazendo ela toda com vocês, porque vocês, viu, um espacinho a gente coloca junto e o outro a gente dá intervalo de correntinha. Ó, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vem no próximo espacinho e faz os pontos altos. Gente, essa flor fica tão bonita pra fazer até blusa. Se vocês for fazendo um monte dessas flores aqui, dá pra ligar depois uma na outra e fazer roupa, caminho de mesa. Ó, vim no próximo espacinho já e tô fazendo aqui quatro pontos altos. Aí, aqui, a gente dá o intervalo de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já vem no próximo espacinho e quatro pontos altos. O início dela, ela fica parecendo uma estrela, mas não vai ficar pontuda, não. Vai ficar as pétalas redondinhas, tá? Laça o fio no espacinho aqui do lado. Nós vamos fazer quatro pontos altos. Tô chegando no finalzinho da carreira já. Aí, só falta um espacinho agora aqui, ó. Aqui, a gente vai uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vem no último espacinho aqui e vamos fazer o nosso grupinho de quatro pontos altos. Aí, aqui, ó, a hora que a gente chega aqui, na última correntinha aqui do nosso primeiro ponto alto, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Aí, por enquanto, ó, ela fica assim, fica parecendo uma estrela. Ela vai ficar com seis pétalas, tá? Agora, a gente vai começar a segunda carreirinha. Aí, aqui, onde que a gente parou aqui, fechou com um ponto baixíssimo, nós vamos caminhando com um ponto baixíssimo. É ponto em cima de ponto, ó. Vem no próximo ponto, vamos fechando com um ponto baixíssimo, que a gente tem que trazer essa linha aqui pra dentro das nossas correntinhas, ó. No terceiro ponto e aqui dentro do nosso espaço, tá? Vai caminhando pra chegar aqui no espaço. Chegou aqui, a gente já sobe uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Aqui, o segundo ponto alto. Nós vamos colocar aqui dentro quatorze pontos altos, tá? Ó, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Aí, vai ficar bastante pontinho aqui, ó. Que ela vai ficar arredondada. Ela não fica pontuda, tá? Aí, sem intervalo de correntinha nenhuma, a gente vai vir direto aqui, ó. Entre um grupinho de quatro pontos altos e outro. Que a gente não deixou intervalo de correntinha. A gente só fez os quatro aqui e os quatro aqui. Mas aqui, ó, no meio dos dois, a gente vai vir e vai prender com um ponto baixo. Aí, laça o fio, vem dentro de novo da nossa argolinha de cinco correntinhas e vamos fazer os nossos quatorze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aí, dá uma ajeitadinha nas pétalas de vocês. Aí, vem aqui, ó, entre um espacinho de quatro pontos altos e o outro aqui no meio aqui, ó. A gente vem e prende de novo com um ponto baixo. Aí, essa carreirinha das pétalas vai ficando assim, ó. Tá? A gente vai enchendo as pétalas e prendendo com um ponto baixo. Eu vou fazer até o finalzinho dela e vou voltar aqui pra gente poder fechar junto aqui no final, tá? Gente, olha como que ela tá ficando linda. Aí, chegamos aqui no final da nossa última pétala. Aí, a gente vem no nosso último espacinho e prende com um ponto baixo. Aí, a gente pega aqui, ó, na nossa terceira correntinha aqui que a gente fez o primeiro ponto alto. Já vamos puxar aqui um baixíssimo, tá? Puxar um ponto baixíssimo aqui. E aí, a gente vai cortar o fio. Nós vamos esconder as linhas, tá? Vou amarrar aqui pra trás. Vou trazer a linha aqui pra trás. Vou amarrar uma na outra. A gente vai esconder os fiozinhos. Gente, olha que linda que fica essa flor. Não fica linda? A nossa aulinha de hoje foi bem facinha, rapidinha, pra gente acabar com todos aqueles restinhos. Pra gente fazer bastante aplicação, fazer um caminho de mesa com essas flores. Ela é simples, mas dá pra ficar bem sofisticada também. Se vocês colocarem pérola aqui e colocando pérolazinha aqui, sabe? Ela é simples, mas dá pra sofisticar ela. Pra fazer roupa, eu acho que vai ficar muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa florzinha de hoje. Se vocês gostaram, já deixa um joinha aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Vou deixar umas fotos dela aqui pra vocês, tá? Fica com Deus. Fiquem todos com Deus.